Salve rapaziada, hoje iremos montar mais um time para um seguidor, desta vez com 230 milhões de coins. O time dele estava assim, as cartas que irei permanecer serão o Danilo, Bruno Mendes, Vini Jr. e o goleiro. O time vai ser montado na formação, 4-1-2-1-2 fechada. E para a dupla de ataque, comprei o Raul e o Van Bensten, dois ótimos atacantes. De meia atacante, comprei o Inkuku, que é um Ezia, mas que cabe perfeitamente na posição de M. Para a volancia foi o Xabi Alonso. Para a MD Deliel, comprei o Bergkamp, essa carta dele é braba demais, acho ele muito técnico. Para a Zaga, comprei o Vidiki. Para fazer dupla com ele, comprei o Pau, inclusive esse Pau está muito bom, bem alto e forte. E é isso rapaziada, o time dele ficou assim, futuramente recomendo ele trocar os laterais, e o Vini pelo Stontkov que dá para pegar de graça no evento. Ah, e ele tem o Kobeu no banco, não sei se é porque achou ele muito ruim, mas bem, ele tem.